Como ligar sua panela do modo mais rápido possível. Pede à equipe de Sol Energia. Agora pede ar para os motores para dar está o melhor. Fala com o Jester para ele ligar as porcarias dele no banco de trás. Liga o intercom. Liga o rádio. Fala com o Jester que escuta ele. Agora o Takan. VDIHUD e HSD. O ILS também. Não esquece da ventilação. Acento ejetor para de buscarem depois no install de compressor. Muda o altímetro do auxiliar para o principal. Liga também o radar altímetro. Manda a ignição do motor esquerdo e espera o RPM subir. Liga também os canais do SAS para não dar cavalo de pau no ar. Libera o combustível do motor. Liga o oxigênio. Espera o EGI baixar. Já pode ligar o outro motor. Mesmo esquema do primeiro. Destrava o horizonte artificial. Pede para desconectar o ar e a energia externa. Muda o HSD para o modo TID. Agora é esperar o Jester terminar de alinhar a banheira. Aquele pequeno V tem de chegar na última linha para indicar alinhamento completo. Pronto, depois de 5 minutos alinhamento completo. Agora liga o NSW para poder direcionar o avião no solo. Pede para remover as travas das rodas. Liga as luzes de navegação, se precisar. Solta o freio de mão de chevette e pode taxiar. Neste caso estamos no porta-aviões e vamos para a catapulta lançar. Segue as instruções dos hominhos porque eles sabem o que estão fazendo, diferente de você. Agora baixa a barra de lançamento que vai te prender na catapulta. Abre as asas, trava a posição, fecha a proteção e reseta o computador das asas. Verifica no indicador de graus se elas abriram. Coloca as asas no modo automático pelo comando Wingsweep Auto Mode. Baixa o flap para a posição full. Agora é pau na máquina. Manda um salute para o hominho. E você vai poder sair por aí pela aula de gravação. Espero que tenham gostado. Deixa o like pois preciso de dinheiro para pagar meu psiquiatra.